Bloopers exclusivos. Se agarrem, agarrem e eu trago. Estás a deixar mesmo? Estás a brincar com o que? Desculpe. Espetáculos ao vivo. Está bem? Nelson, Beto, 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 Beto... Oh! Está a comida! Quando estou na discoteca não doí, pode se ela fecha. É só gritas à minha volta que a minha cota até se queixa. Não acreditas, pergunto à tua mana. Oi, dou-lhe com um martelo como se estivesse a bater numa bifona. E conteúdo inaceitável. Ninguém diz o contrário. O senhor é pedófilo, não é? Sou assim. Acho que me estás a confundir com o outro. Então traga lá a sua mulher, temos de desmanchar essa merda. Da cá a minha... Ah, onde é que o meu? Onde é que o meu? Muito, 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 muito. Vá despacho-te a pular que eu estou com uma tesão do caralho. Vai lá as pirocadas que eu mandei no bife. O que é na vida, pá? Eu fazia uma coisa dessas. Pá, vai buscar. O seu pai está cheio de formigas. Dá luta que eu gosto quando elas dão luta. O que estás a fazer? Todas as semanas. Tanto conteúdo e isso está bem organizado. Tudo por listas de reprodução. Diz lá bloopers, conteúdo inaceitável e espetáculos ao vivo. Então se calhar vou querer uma coisa dessas.